O Bragantino diminuiu, a Lamineiro fez o gol dos paulistas, o Santa teve um jogador expulso, o zagueiro alemão, aqui pode chegar ao terceiro gol! Gol! Gol do Santa! Bruninho! Aos 43 minutos para aliviar a torcida do Santa! O jogo era tenso, a vantagem era de um gol apenas, Luizinho jogou para trás, aí chegou de frente para o gol, Bruninho! De pé direito bateu forte, bateu firme, não deu chance para o goleiro Douglas, o Santa chega ao terceiro gol aqui no Arruda, no finzinho do jogo, o Santa faz 3, o Bragantino tem um alívio para os tricolores, Marquinhos! Obrigado!